Então, vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula, a gente vai fazer o dimensionamento, a análise das cargas que vão surgir lá na laje do reservatório. Só para deixar claro aqui, os livros que nós vamos utilizar ao longo desse curso são os livros Estruturas de Aço do Feio, Estruturas Metálicas do Pinheiro, Projeto e Cálculo de Estruturas de Aço do Chamberlain, os livros do Belay, que são excelentes, foram uma das primeiras aquisições minhas. Enquanto estudante de engenharia, me apaixonei pelos livros, pela metodologia do autor, Edifícios de Múltiplos Andares em Aço, que a gente vai tirar a maioria das formulações desse livro, Edifícios Industriais em Aço, também do Belay, Estruturas Metálicas, Manual Prático, do Neto, Inclusive já escreveu aqui para o canal, o dimensionamento de estruturas de aço dos Simões e o comportamento e projeto de estruturas de aço do Velasco, além das NBRs. Então, nossa aula de número 2, a gente vai fazer a análise das cargas que vão surgir na laje do reservatório. A elevação dela são 13 metros e meio a partir do primeiro piso. Esse aqui é um esquemático da laje. Bom, então a gente vai fazer a análise de como vão se comportar essas cargas sobre essa laje. Vai depender do reservatório, do nível do reservatório, da capacidade desse reservatório. Aqui um isométrico dessa laje, ela tem 3x4,40, uma laje maciça de 12 centímetros, 12 centímetros. Peso específico do concreto, 25 kNm³, retirei da própria NBR 8800. Declarei aqui o Lx, ou seja, o vão menor dessa laje do reservatório, 3 metros. O Ly, o lado maior dessa laje, 4,40. A espessura dessa laje maciça, lembrando, é uma laje maciça de 12. Logo, eu tenho um peso, uma carga distribuída sobre toda essa laje, por metro quadrado de 3 kN. É só eu multiplicar a espessura da laje pelo peso específico desse nosso concreto, do concreto armado. Então, essa carga permanente, P, posso até chamar de CP, carga permanente, sobre a laje, é a carga distribuída por metro quadrado da laje, que multiplica o vão menor dessa laje. Por quê? Eu vou distribuir essa carga para... metade vai para uma viga, metade vai para outra viga. E esse vão que vai dividir é o vão menor. Então, por isso que eu usei aqui o vão Lx dividido por 2, porque eu estou fazendo uma divisão entre duas vigas. Deixa eu mostrar isso no SketchUp, para você verificar como vai ser feita essa distribuição de carga. Bom, então é isso aqui. A gente tem a laje e uma alvenaria que vai cercar esse nosso reservatório. Ela vai ser lançada sobre essa viga aqui, que é a do vão maior, e essa aqui. Porque exatamente você arma a laje em função do vão menor. Já que eu vou ter metade dessa carga vindo para cá e metade da carga vindo para cá, eu vou multiplicar pela dimensão do vão menor e dividir por 2, que é o que está no MathCAD. E aí, essas vigas que vão receber não só a carga da laje, como também uma carga de alvenaria. E as outras vigas aqui, do vão menor, vão receber só carga de alvenaria. Eu vou armar essa laje em uma direção apenas. Logo, esses 4 pilares vão receber uma carga que vai vir tanto da laje quanto da alvenaria, que está sendo descarregada sobre as vigas. As vigas vão jogar essas cargas nos pilares e também vai ser metade. Então, esse pilar vai receber metade da carga dessa viga e metade da carga dessa viga. A mesma coisa para os outros pilares. Essa aqui é a nossa estrutura. Estou detalhando ela para você. Aqui é a estrutura do telhado. É uma estrutura metálica. Vamos lançar uma telha de fibrocimento 6 milímetros. Vamos voltar para o MathCAD para a gente dar continuidade. Então, é exatamente a carga de laje que multiplica o vão menor dessa nossa laje, que divide por 2. Então, aquela viga do vão maior e está recebendo uma carga de 4,5 quilonewtons por metro. Eu vou lançar a carga de alvenaria. Então, a gente vai usar o bloco vazado, cerâmico. Esse aqui eu retirei da tabela. Eu posso retirar tanto da tabela da NBR 15 270 quanto da própria 6120. Então, bloco cerâmico vazado. Eu estou usando um bloco de 14 com 2 centímetros de cada lado de revestimento. Então, eu vou adicionar aí uma carga de 1,9 quilonewtons por metro quadrado. Que é isso que está aqui. Peso específico da alvenaria 1,9 quilonewtons por metro quadrado. Se você for usar uma outra alvenaria, a alvenaria de 9, que também é muito comum, você diminui essa carga. Uma vez que eu sei o peso da alvenaria por metro quadrado, e essa nossa alvenaria lá vai ter uma altura de 2 metros para esconder o reservatório, então, quanto que vai pesar 1 metro de alvenaria sobre aquelas lajes, sobre aquelas vigas? 3,8 quilonewtons por metro. Já é uma carga distribuída lançada sobre a viga. Eu vou lançar um peso devido à impermeabilização daquela laje. Então, eu entro aqui e a gente está usando uma impermeabilização com manta asfáltica simples, uma espessura de 5 milímetros ou meio centímetro, né? Vai pesar 0,11 quilonewtons por metro quadrado. Então, eu faço aí o lançamento da carga aqui, ó. Carga distribuída de impermeabilização Q. Toda vez que eu lançar Q, minúsculo, é uma carga distribuída. Então, a carga permanente que vem da impermeabilização é a carga distribuída de impermeabilização, que multiplica o vão menor dividido por 2, porque eu vou distribuir ao longo das vigas do vão maior, tá? Então, eu multiplico pelo vão menor aqui. Logo, a carga permanente que vai chegar nas vigas do vão maior vai ser a carga do peso da laje, a carga do peso das alvenarias e a carga do peso da impermeabilização, 8,46 quilonewtons por metro. Aí, eu vou lançar uma carga permanente também do peso de água, tá? Se a massa específica da água são 10 quilonewtons por metro cúbico, e eu estou dizendo que o meu reservatório vai ter 16 metros cúbicos, se tiver outra capacidade, você coloca aqui, tá? 12, 10, 5. E aí, você vai ver que, como eu já declarei as fórmulas aqui, já automaticamente as fórmulas já vão alterar os valores, ó, tá? Então, eu vou deixar os 16. Então, ó, a carga distribuída acidental, que eu estou lançando essa carga como uma carga acidental, tá bom? Essa carga de água, ela é a massa específica da água vezes a capacidade do reservatório, que vai dividir pela área daquela laje. O que é a área da laje? É o Lx do reservatório vezes o Ly. Então, isso é a multiplicação da área da nossa laje do reservatório, tá? Então, eu vou ter aí uma carga distribuída por área de 12 quilonewtons por metro quadrado. Então, esse reservatório, essa capacidade do reservatório, vai lançar uma carga acidental sobre a viga, que é essa carga distribuída da laje do reservatório, que multiplica o vão menor dividido por 2. Então, eu estou lançando na viga também 18 quilonewtons por metro, tá? Então, a carga total sobre a viga, que está no eixo Y, ou seja, a viga do vão maior, é a carga permanente de viga, que a gente já fez o computo aqui em cima, mais a carga acidental. Então, é a carga permanente mais carga acidental. Então, a carga de cálculo, ou seja, que eu chamo de característica, é aquela carga onde eu não majorei ainda, a gente vai utilizar coeficientes de majoração aqui, vai ser de 26,5 quilonewtons por metro. Essa é a carga que eu vou jogar sobre aquela viga. E a carga que vai para as vigas do vão menor, é só, já que elas estão absorvendo só a carga de alvenaria, então, a carga total na viga no eixo X, no outro vão, é só o peso de alvenaria 3,8 quilonewtons por metro. Então, eu deixo explicado aqui certinho quem são as vigas que estão recebendo essas cargas. São aquelas quatro vigas, sendo que duas, por serem maiores, recebem carga maior e as outras duas vão receber uma carga menor ainda. Aí, aqui, eu deixo um esquemático. Olha só, as vigas do vão maior, cada uma está recebendo 26,5 quilonewtons, e as vigas do vão menor, que estão recebendo só a carga de alvenaria, 3,8 quilonewtons por metro. Aí, eu posso lançar isso no F2, para saber o momento fletor, se fosse cortante, flecha. A gente vai fazer isso ao longo do curso, tá? Aqui, o esquemático dos eixos da estrutura, eu posso chamar essa viga, por exemplo, essa viga aqui em cima de viga 3BC, porque ela só vai de B até C, tá? Já que é uma estrutura metálica, cada viga tem uma secção que vai depender da distância entre pilares, tá bom? Essa viga aqui embaixo, é essa aqui, é a viga 2ABC. Essa viga aqui, é a viga B de 3A2. Essa viga aqui, é a viga C de 3A2. Mas, a gente também pode utilizar o mesmo esquemático que a gente usa em estruturas de concreto armado e nomear as vigas de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, essa aqui seria a V2, né? V1 é essa aqui, V2 é essa aqui, e a V3 é essa aqui, tá bom? Mas, como eu estou nomeando por eixos, para você entender, é só você entender que os eixos 1, 2, 3 são os eixos principais e o A, B, C e D são os sub-eixos, ou seja, os eixos secundários, tá bom? E aí, então, qual é a carga que vai chegar nesse pilar? Por exemplo, no pilar 3B, que seria o meu P2. Aqui, eu coloquei o pilar B3, que é o pilar que está no eixo B, na linha 3, na elevação 3,5, tá? Porque eu vou computar a carga por pilar em função dos pavimentos, tá? Então, eu estou lá no pavimento, caixa d'água reservatório. Então, qual é a carga que tem nesse pilar? Depois, eu vou para a cobertura. Qual é a carga que vai ter nessa cobertura? Então, ela vai se acumulando, tá? As estruturas, a gente faz o cálculo de cima para baixo. Então, a carga que vai chegar nesse pilar são 64 kN, tá bom? E, se você for verificando, vai ser a mesma carga para os outros, porque ele vai receber metade dessa viga, por exemplo, esse pilar B2, metade dessa viga, mais metade dessa viga, o B3, metade dessa viga, metade dessa viga, e, então, eles vão ter a mesma carga, tá bom? Então, eu só repetir aqui, ó. Aqui o esquemático para você entender que eu já tenho nesse pilar 64 kN, assim como para os outros. Aqui um esquemático que eu retirei do próprio SketchUp, para você entender. É isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui, terei o maior prazer em te ajudar. Está só começando. Te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri